Mano, se liga, mano, que eu te mandei. Não! Tá doido, meu celular caiu, vou ter que pegar. Olha como tá o celular. Olha isso, mano, quebrou até eu não tô ligando. Olha isso aqui, mano. Olha o lado como é que tá. Olha o lado como é que tá.